Música Olá, meu nome é Júlia Dullius, tenho 21 anos, sou natural de Estrela, onde eu resido até hoje. Eu curso Engenharia Civil, trabalho na Univates no setor de atendimento aluno há 3 anos. Eu optei pelo curso de Engenharia Civil, pelo fato de um amplo mercado de trabalho e também por me identificar com a área da construção civil. O local que eu mais gosto aqui da Univates, eu não tenho preferência por um local, mas achei bem bacana o DEC, que foi construído ali ao redor do Laguin. Achei bem bacana. Música